E vai no março, o melhor delique Fábio Santos autorizado, votado! GOOOOOOOL! LASTO! E felicidade! Bate no peito, garoto! Bate no peito, Fábio Santos! Gabi está bem ganado! E felicidade! E uma cobrança de volta magistral! Lembra dos grandes batedores Vita e o Tom Lira! Grandes batedores Zenon, que colocava com a mão... Já vai Fábio Santos para a cobrança! Autorizado! BATIMA! GOOOOOOOL! Rádio Sobe e Pau O teu carinho Tempo e felicidade Boa menino, boa menino Bate no peito Bate no peito dessa cabeça Suada e molhada Bate no peito Diogo que quase pediu Lá vem Diogo Brincou Diogo, brinca pela barra Para a Alianza Lá vai ele, vai aparecer o terceiro Pura cobertura aqui Gol De craque E que golaço de Lianzão Caminho da noventa E vem o contrato Aqui no Corinthians Portal Raul de quem lançou Lianzão chegou Muito rápido Muito leve Muito rápido No balanço do corpo O goleiro Rafael saiu Aí ele chegou Deu um totazinho na bola Na saída de Rafael A bola passou por cima Do goleiro do Santos E foi morrendo Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho E aí Bate no Tchau Tchau Tchau